A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas saias já passaram Umas pedrinhas desta rua Por muitas mais que aqui passem Não há outra igual a tua Por causa das tuas saias Passa os dias ao postigo Um dia tem que não caias Que eu hei de casar contigo A CIDADE NO BRASIL Sempre que passas na rua Com as saias de luar Eu troco pelas tuas saias Com as saias do olhar Sai à rola do seu ninho Sai o sol atrás da lua Eu saio do meu caminho Pra te ver passar na rua Corre a água na levada Correm segredos no vento E a tua saia rodada Corre no meu pensamento Um dia tem que não caias E eu hei de casar contigo Por causa das tuas saias Passa os dias Só puxar contigo